Vamos pagodear, vamos pagodear assim ó Um namoro, um namoro, vai rolar Casamento, vem pensar Seu casado, não vai dar Só lamento, te avisa Feche, feche Telefone, vou te dar O de casa, vai gravar Se quiser, celular Pode ligar a comprar Eu tenho carinho de sobra pra dar e vender Mas o compromisso não posso firmar com você Não tô te iludindo, tô jogando, limpo paixão Vai brigar comigo, mas sem ilusão Não prometo, vou tentar Do meu jeito, te agradar Se você, aceitar Boas momentos, vou te dar Eu te levo, pra jamar Num pagode, pra sambar Num tetel, pra sambar Mas a minha família eu não vou largar Um namoro, um namoro, vai rolar Casamento, vem pensar Seu casado, não vai dar Só lamento, te avisa Feche, feche, feche Telefone, vou te dar O de casa, vai gravar Se quiser, celular Pode ligar a comprar A festa estava animada O canto da rapaziada Encontrou A moça que estava parada Nunca ficou empolgada Entrou na roda de samba E sambou Não viu o vento bater na saia Caiu a noite inteira na gandaia Não, não viu Não viu o vento bater na saia Caiu a noite inteira na gandaia Seduziu meu olhar Só quem viu, pode contar Foi um show de emoção Festa pro meu coração Seduziu Seduziu meu olhar Só quem viu, pode contar Foi um show de emoção Festa pro meu coração Vim ver com o seu rebolado Maneiro de apaixonar Confesso, fiquei acalmado No seu jeito de sambar Fazia o mexe, mexe Cheio de emoção Ficava no sobe e desce Que poder de sedução Vim ver com o seu rebolado Maneiro de apaixonar Confesso, fiquei acalmado No seu jeito de sambar Fazia o mexe, mexe Cheio de emoção Ficava no sobe e desce Que poder de sedução Seduziu Meu olhar Só quem viu, pode contar Foi um show de emoção Festa pro meu coração Seduziu Seduziu É o meu olhar Só quem viu, pode contar Foi um show Que poder de emoção Festa pro meu coração Quem gostou, levanta a mão Faça muito barulho Esse é o pagode do pericão Faz barulho aí! E aí E aí E aí